O cravo brilhou a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa descrevaçada O cravo ficou doente, a rosa foi visitar O cravo teve um desmaio e a rosa não se achou Meu coração não sei porquê Quando te vejo E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas eu assim foge de mim Meu coração De abóbora faz melão, de melão faz melancia De abóbora faz melão, de melão faz melancia Eu vou pular Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria Quem quiser casar, vai na casa do Juquinha Quem quiser dançar, vai na casa do Juquinha Ele pula, ele gosta, ele faz requebradinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Muito bem, vamos lá Um, dois, três e... Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pés e o ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, mas o gavião Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, mas o gavião Aê! Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto com a lua Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar